Música Apresados alunos, estaremos apresentando os requisitos fundamentais ou dicas importantes para você que é nosso aluno e está estudando em um curso à distância. Dicas ou práticas necessárias para o seu dia a dia. Primeiro lugar, compromisso com a própria aprendizagem. O que você deve fazer para diariamente você estudar um curso à distância e ser bem sucedido? Primeiro lugar, fazer os resumos e realizar as atividades propostas de acordo com cada disciplina. Planejar previamente, semanalmente, todos os estudos de acordo com a disciplina. Fazer os registros de suas dúvidas à medida que se encontra alguma dificuldade. Encaminhá-las ao tutor à distância. É ele que irá te atender mediante essa dúvida. Caso não o faça, entre em contato com o professor especialista. Mantenha atualizadas suas anotações. Fazer os exercícios diariamente, consultando os textos, o material impresso, o AVA, assim como os exemplos que foram indicados por cada professor. Segunda reflexão. Estudar requer disciplina e é a questão do aluno. Primeiro, procure um bom local para se concentrar e não se distrair com o conteúdo da sua disciplina. Leia as orientações de cada aula com muita atenção. Elas serão a bússola para a realização de suas atividades. Muita atenção com relação a isso. Cuidado. Realize as atividades dentro do prazo em que elas foram solicitadas. Ou seja, não ultrapasse a data limite estipulada por cada professor disciplina. Leia com atenção o material impresso. Tire suas dúvidas antes de seguir em frente, para garantir o bom aprendizado do conteúdo. Lembre-se, qualquer dúvida, entre em contato com seu tutor à distância. Pesquise o assunto em outros meios, como, por exemplo, revistas, livros, artigos, material de referência que o professor sugeriu, ou internet. Atenção. Cuidado com o plágio. Havendo dúvidas, entre em contato com o professor ou o tutor à distância sobre essa atividade. Terceiro item. Quesitos importantes para a busca da qualidade no ensino à distância. Questão do aluno. Mantenha seu computador funcionando adequadamente, com acesso à internet, o e-mail personalizado, cadastrado no Moodle, e principalmente o antivírus atualizado. Deve ter ou buscar conhecimentos básicos de informática, tais como navegação da internet, editoração de textos, envio e como se baixa arquivos. Por quê? Porque você vai usar um ambiente chamado AVA. E, nesse caso, o Moodle, para que você possa fazer os seus trabalhos de envio e recebimento de arquivos. Deve ter a capacidade de interagir colaborativamente com seus colegas e tutores, de forma a facilitar o processo de aprendizagem e as tarefas semanais. Lembre-se, esse item é muito importante. Interagir quer dizer contato sempre com seus colegas de curso, e principalmente o tutor à distância. Planejar e organizar seu tempo para a realização das atividades propostas, de acordo com os prazos pré-estabelecidos de cada disciplina. Lembre-se, semanalmente existem várias tarefas a serem entregues. Possuir flexibilidade e se adaptar às mudanças de rotina, considerando o curso à distância. Desenvolver sua capacidade de aprender a aprender, ou seja, ser responsável pelo seu próprio estudo. Lembre-se, você está num curso de ensino à distância. Bem, o que é autonomia no ensino à distância? Ser autônomo no ensino à distância requer sujeitos que interajam entre si, alunos, professores e tutores, com cooperação, respeito mútuo e valores compartilhados. Ser autônomo não significa criar suas próprias regras, sem respeitar os valores do próximo, ou os limites do curso. É necessário um conjunto de regras que serão constituídas coletivamente em função de objetivos em comum, permeados pelo respeito mútuo e pelo objetivo do curso em questão. O aluno, dentro desse processo, passa a se constituir sujeito que produz conhecimentos, pois o ensino à distância é um viés possível na disseminação e construção do conhecimento, pois permite que o aluno assuma responsabilidade sobre seu futuro, realizando um curso que será construído com atividades semanais. Ser autônomo é saber organizar ou gerenciar seu tempo em busca do aprendizado. Para exercitar sua autonomia, o aluno deve explorar seus pontos fortes, conhecer suas limitações, interagir com os participantes, organizar sua disponibilidade e ritmo adequado ao seu estilo de aprendizagem. Você pode organizar seu estudo de várias formas, horário de encontro presencial no polo, estudo no laboratório, estudo em casa, estudo em grupo e de outras formas que julgarem importantes para o seu aprendizado. Para ser autônomo, você precisará concluir o curso. Concluindo o curso, com certeza você será autônomo no processo de aprendizagem num curso à distância. Um abraço!